Nem toda flor tem perfume Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz bem Nem todo prazer tem sabor Nem toda flor tem perfume Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz bem Nem todo prazer tem sabor Lamentando assim Eu retratei Quem me faz sofrer Vagalume só anda de dia Eu ando, quer se perder Nem toda flor tem perfume Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz bem Nem todo prazer tem sabor Lamentando assim Eu retratei Quem me faz sofrer Vagalume só anda de dia Nem toda flor tem perfume Nem todo sofrimento é de dor Nem todo remédio faz bem Nem todo prazer tem sabor Nem todo prazer tem sabor Nem todo prazer tem sabor Nem todo pro Nem todo pro